A medida 6,5 por 6,5, balinha de iogurte, tá? Se for fazer outra bala, aí precisa mexer na medida, 6,5 por 6,5, isso. O papel que eu tô usando é sulfite. Agora, eu vou fazer pra vocês com o papel adesivo, pra vocês verem como que não gruda. Vou deixar secar aqui, depois eu corto e eu mostro pra vocês a tesoura, tá bom? De picote. Papel adesivo é o seguinte, toda vez que você tira o lining, o lining você joga fora, né? Então, você não joga mais fora, você vai usar, ó. E você vai colar o lining aqui no meio e colar a bala em cima, porque a bala não vai ficar grudada no adesivo, tá bom? Eu vou usar, já vou falar do preço, Su. Então, olha só, papel adesivo, ó, fotográfico, adesivo. Ó, eu tiro aqui. Só cortar a outra aqui, que eu não cortei. Agora, eu ponho a balinha em cima do lining do adesivo, ó. Ó, eu ponho ela aqui e eu ponho esse lining em cima do meu papel da bala. E agora, eu vou dobrar aqui, ó. Pronto, a minha bala não tá colada no adesivo. Na hora que eu rasgar essa balinha, ela não vai tá inteira grudada no papel. Ó. E aí, na hora de abrir, fica muito mais fácil. E aí, na hora de abrir, fica muito mais fácil.